Música para mim é a minha vida. Música para mim é a linguagem dos homens que procuram a paz. Música para mim é tudo. Música para mim é a linguagem dos homens que procuram a paz. Música para mim é a linguagem dos homens que procuram a paz. Música para mim é a linguagem dos homens. Música. Música. Boa noite. Começa agora mais um convidado de sexta que hoje recebe o grupo Brasilis, que vem se destacando no cenário musical matogrossense por seu diferenciado e vasto repertório de música popular brasileiras. Música de ritmos envolventes que vão dos sambas mais tradicionais aos mais recentes. Além de ritmos nordestinos, latino-americanos, explorando a diversidade da cultura brasileira, mas com algo em comum, a alta qualidade. Durante esses anos o grupo já teve a participação de diferentes músicos, mas sempre manteve a formação inicial, que é Daisy Agna, Juliane Grisólia e Roosevelt de Jesus. Gente, prazerzão ter vocês aqui. É um prazer, a gente esperou isso com... Faz tempo, né? Pô, quando que a Karina vai levar a gente lá? Chegou o dia, né? Agora diga pra gente, desde quando vocês estão nessa formação? Nós três fazem seis anos, que a gente tinha uma participação em outro grupo, eu e a Juliane, eu já fazia um trabalho com Roosevelt. E aí nós cantávamos no Boca de Matilde, com essa formação aqui, precisávamos de uma perfeccionista, e a gente já estava de olho na Juliane há muito tempo, e cantando, então aí a gente fez essa tria de aqui, tria de escurinha aqui. Legal. Mas está faltando uma pessoa aqui hoje, né? É o seguinte, o Brasil, na realidade, ele tem vários formatos de acordo com o evento, que a gente vai ajustando de acordo com o evento, com o repertório, né? Fora o trio, tem o quarteto com o Tony Maia, com o trompete, e aí depois, no ano passado, em novembro, o Brasílis no Tom Chopin, todas as terças, e aí entrou o Paulo, né? Conhecido como Paulo no Mando Baixo, mas é o Paulo. E depois entrou o Rodrigo Rocha na percussão. Alguns eventos são convidados Vinícius, da Batera, Sandro, e Betinho, né? Betinho do Cavaco, André. Então a gente vai tendo uns convidados, assim, bem especiais aí nos eventos. Para engrossar o caldo, né? Com certeza. Onde que vocês hoje tocam? Onde que as pessoas podem ver o trabalho de vocês? Todas as terças, a partir das 20 e 30, nós estamos no Tom Chopin. Um projeto junto ao Geraldo, foi conversado, tem um apoio cultural da Agenda Assessoria, até para que a gente fizesse, na realidade, um repertório que a gente tinha muita vontade. Essa vontade vai, quando eu falo a vontade, vai do que é visto de cada músico. Por exemplo, eu sempre digo que eu tenho, assim, o maior prazer de estar cantando com bons instrumentistas e bons músicos. E o Roosevelt é um grande instrumentista e nós precisávamos, assim, voltar ao Tom Chopin. Eu falo que eu, como Cuiabana, vejo o seguinte, Tom Chopin e não toca Tom Jobim. Então vamos mudar essa deixa. Então, na terça-feira, a gente chama como se fossem uns 15 minutos de oração e de agradecimento pelas grandes composições que Tom Jobim fez, né? E que a gente está ali fazendo todas as terças esses 15 minutos, 20 minutos de Tom Jobim, algumas pitadas durante a noite. E aí o repertório, que é isso que você falou aí, essas várias vertentes aí. A gente vai ver, durante todo o programa, imagens dos shows de vocês, as apresentações. E o que é muito bacana é essa questão do público. Como que vocês avaliam a questão do público de vocês? Porque todo mundo que vem aqui fala que existe uma grande diferença e que a sensação do público, o sentimento do público interfere muito na hora da execução. O que vocês acham disso? Em relação ao público, o que a gente faz no palco é bem... Até hoje, graças a Deus, o público aceitou muito bem, assim. Eles aceitam muito bem, eles gostam muito do que a gente faz. E a gente faz, assim, uma coisa bem simples, né? Não tem muita... Tufru-fru, aquela coisa toda. Mas, assim, a gente faz uns... Por exemplo, Roosevelt... Cada um tem uma característica, né? Por exemplo, Roosevelt toca de uma forma que quase ninguém toca aqui em Cuiabá, né? Então, assim, mas é verdade, mas é verdade. E aí, já é diferente, né? E aí, entra a Deise com a voz dela diferente também. Eu entro com uma percussão também muito diferente, por mais que seja o pandeiro, sei lá. E, assim, cada um tem uma característica. E essas características fazem o grupo, né? E aí, o público... O público responde. Responde, com certeza. E responde bem. Você falou no início do Boca de Matilde. Fala um pouquinho de como que foi essa experiência de vocês com o grupo. O que que isso acrescenta hoje no Brasilis, no trabalho que vocês desenvolvem hoje? Ah, eu acho que o canto é muito importante para nós. Nós temos uma... Por exemplo, em alguns momentos... E é interessante que as coisas vão acontecendo naturalmente. São coisas que a gente nunca falou com o Roosevelt sobre isso. Mas são coisas, assim, nós duas fazemos em algum momento, que é o canto à capela em algumas determinadas músicas. E que, às vezes, surgem momentos em que não são propostos por nós duas. É a proposta dele. Ele mesmo para de tocar. Por quê? É engraçado isso, né? Como é que é a questão da afinidade. Sintonia, né? Sintonia, sintonia. Porque mesmo a gente nunca ter dito isso, mas, por exemplo, ele sentindo que a gente já tem uma certa familiaridade com o canto à capela, ele mesmo, em determinados momentos, sente que ele para de tocar e a gente pega e ele vai junto. E outros momentos também. Então, isso também é muito importante. Agora, o Boca acrescentou muito. Muito, muito, muito. É um grupo muito importante. Ele está parado, mas ele não acabou. Ele há de retornar ainda no final do ano. A gente está conversando sobre isso, né? Parou até por uma questão de necessidade individual das cantoras. Mas, com certeza, o Boca de Matilde está voltando aí com formação ou diferente ou com menor tudo. Mas o Boca acrescentou muito. A sorte dos cuiabanos não acabou, né? Está dando um tempo. Então, graças a Deus, é um trabalho de pesquisa muito grande. É uma doação muito grande ao canto. E, se Deus quiser, vai estar voltando aí, retornando logo. Bom, vocês falaram desse diferencial de vocês. Agora, eu quero pedir para vocês mostrar isso para o nosso público. Vamos de música? Vamos. Nós vamos fazer uma das músicas que é dos compositores e ritmos que nós gostamos muito, que é o samba afro. A gente vai estar fazendo uma música do Baden e do Paulo César Pinheiro. Vamos lá. Vinícius de Morais, né? Porque eu gosto do Paulo César, porque eu já estou achando que é dele. Vamos de música. Quem é o homem de bem, não trai o amor que ele quer. Seu bem, quem diz muito que vai, não vai assim como não vai. Não vem, quem me diz que sim, não sai, vai morrer sem amar. Não tem capoeira que é bom, não cai, mas se um dia ele cai, cai bem. Capoeira me mandou dizer que já chegou, chegou para lutar. Capoeira me mandou dizer que já chegou, chegou para lutar. Capoeira me mandou dizer que já chegou, chegou para lutar. Capoeira me mandou dizer que já chegou, chegou para lutar. Capoeira me mandou dizer que já chegou, chegou para lutar. Capoeira me mandou dizer que já chegou, chegou para lutar. Capoeira me mandou dizer que já chegou, chegou para lutar. Capoeira me mandou dizer que já chegou, chegou para lutar. Capoeira me mandou dizer que já chegou, chegou para lutar. Capoeira me mandou dizer que já chegou, chegou para lutar. Capoeira me mandou dizer que já chegou, chegou para lutar. Capoeira me mandou dizer que já chegou, chegou para lutar. Capoeira me mandou dizer que já chegou, chegou para lutar. Capoeira me mandou dizer que já chegou, chegou para lutar. Capoeira me mandou dizer que já chegou, chegou para lutar. Até daqui a pouco.